A primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná foi neste domingo e nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, tem mais informações desse processo seletivo. Oi Bia, bom dia, fala pra gente, processo seletivo que teve um índice de abstenção significativo mais menor do que do ano passado? Isso mesmo, Giovana, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Giovana, a abstenção esse ano na primeira fase da UFPR foi de 13,3%, enquanto no ano passado 17,7% dos candidatos não compareceram a essa primeira fase. Lembrando que quase 37 mil candidatos se inscreveram pro vestibular da Universidade Federal do Paraná e 32.152 fizeram a prova ontem no domingo em 11 cidades, sendo 10 cidades paranaenses e também em Joinville, em Santa Catarina. E pra quem fez a prova, daqui a pouquinho, ao meio-dia, a UFPR vai divulgar no site do Núcleo de Concursos o gabarito preliminar aí pro estudante corrigir a sua prova, ver quantas questões acertou e ver se tem chance também de ir pra segunda fase. A divulgação dos candidatos convocados pra segunda fase está prevista pro dia 5 de novembro às 6 da tarde. Já as provas da segunda fase estão marcadas pros dias 1º e 2 de dezembro, nas 11 cidades onde já aconteceram as provas. O candidato vai fazer a prova aí na mesma cidade em que ele já realizou a primeira fase. Claro que somente os candidatos convocados pra segunda fase fazem essa prova nas 11 cidades aí que já aconteceram a primeira prova. Segunda fase que acontece então nos dias 1º e 2 de dezembro. Neste vestibular, a UFPR oferece 5.254 vagas em 54 cursos de graduação, universidade que tem campo aí espalhado por várias cidades do Paraná. Então, pra quem fez a prova ontem, daqui a pouquinho tem o gabarito. A gente espera aí que todos os candidatos tenham ido bem, corrija a sua prova e vão fazer a segunda fase tranquilos e conquistem aí a tão sonhada vaga numa universidade pública, não é mesmo, Giovana? É, é o que a gente tá torcendo, né? Muita ansiedade nesse momento de espera, né, Bia? Mas vai dar tudo certo, assim. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.